Olá alunos do 6º B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos para a correção dos exercícios das páginas 27 a 31. Portanto, peguem todo o material, peguem um lápis, borracha para fazer a correção e aquela folha em branco para fazer as anotações. Então nós temos para análise essa capa da revista Chico Bento, que nós temos aí no livro de vocês, e lembrando de tudo aquilo que nós conversamos na videoaula. Todas as informações contidas na capa, que nós podemos fazer a interpretação e o quanto é fundamental para atrair a atenção do leitor. Então vamos lá? Então analisando, de qual personagem é a imagem que se destaca na capa? Por que ele está nesta posição? Então nós temos a imagem do Chico Bento, um moço, que ocupa essa posição, ou seja, está em primeiro plano por ser o principal personagem das histórias e que dá nome à revista. Então ele está em primeiro plano por ser o principal personagem ou protagonista e dar nome à revista, Chico Bento, moço. Além da imagem, que é a linguagem não verbal, que outras informações ajudam o leitor a identificar a temática da revista nessa capa? Então, a linguagem verbal. Então o que nós temos na linguagem verbal? O título, a frase complementar, eles também cresceram. O nome do autor, que é Maurício de Souza, aquela informação que nós temos, um novo começo. Então são informações que se juntando com a linguagem não verbal, que é a imagem, vão atrair a atenção do leitor. Cite algumas das semelhanças entre a capa da revista em quadrinhos e das revistas de outros gêneros. Então, de acordo com aquelas que nós analisamos na nossa videoaula. O que há em comum? Interação entre o texto verbal e o não verbal. Então, essa junção das palavras e das imagens. Letras em cores, formatos e tamanhos diferentes. Então, nós percebemos que nas capas de revistas, as letras, elas tomam proporções diferentes, tamanhos diferentes. Elas ganham cores, que tudo isso faz com que a atenção do leitor seja atraída. E informações técnicas. Quais são essas informações técnicas? A editora, o ano da publicação, o número da revista, quem é o autor e assim por diante. Ok? Até aí? Então vamos continuar. Agora nós temos uma outra capa de revista, da revista Veja, como nós fizemos análise na nossa videoaula. A capa reproduzida a seguir é de uma revista de grande circulação nacional. Observe as indicações de cada elemento e responda as questões. Então nós temos aqui a revista Veja, com a manchete principal. Malala, a menina sem medo. Então vamos lá. Que informações são encontradas na parte superior da capa? Então o que nós vamos encontrar? Nome da revista em letras grandes, ou seja, revista Veja. Logo acima do título, em letras menores, encontra-se o nome da editora, número da edição, ano da circulação, número da revista e data da publicação. Então nós temos aqui, os dados da revista. Acima do título, também estão as chamadas para outras reportagens, que são essas daqui. Então nós temos alguma coisa falando sobre vandalismo e sobre o mensalão. Com relação ao título do principal fato noticiado nessa edição, faça o que se pede. Qual é esse título? Então nós temos Malala, a menina sem medo. Como você o identificou? Percebemos pelo tamanho e tipo da fonte usada no título, característica usada na manchete principal. Então nós percebemos que sempre a manchete principal, ou seja, aquele assunto de maior atenção na revista, ele será destacado e será escrito de forma diferente. Há alguma informação na capa que explique por que Malala é considerada menina sem medo? Em caso afirmativo, onde essa afirmação se encontra? Sim, onde tem aquele complemento. Baleada na cabeça pelos islâmicos, por querer estudar, ela se tornou símbolo mundial da luta pela liberdade e pelos direitos da mulher. Sobre os tipos de letra usados na manchete e nos títulos, assinar é a resposta certa. O uso de cores diferentes é feito de forma casual, sem nenhuma intenção especial. Já as letras diferentes dão destaque para o que é mais importante nessa edição da revista, ou seja, a segunda opção. As letras têm esse propósito de destacar o que é mais importante, tanto é que se dá o nome de manchete. Vamos lá. Geralmente, todos os elementos que compõem a capa, o uso de cores, imagem, título, disposição da imagem, etc., são dispostos com a intenção de produzir um efeito de sentido. Analise o conjunto da capa reproduzida e responda o que se pede. A expressão facial de Malala condiz com o título da manchete? Explique sua resposta. A expressão de Malala não denota medo, mas confiança. Ou seja, ela não mostra nem um pouquinho de medo. Ela mostra uma confiança. Então, mostra a sua determinação. Que sensações o azul e o vermelho passam a você? E no conjunto dessa imagem, essa sensação se mantém? De que forma o tom azul usado atrás da imagem no título contribui para sustentar a informação do título? Explique. Então, nós sabemos que há teorias que as cores trazem sensações. Como o branco traz a paz, o azul, o verde claro, traz a calma, a tranquilidade. O amarelo, o laranja e o vermelho já traz uma agitação maior, a energia. Então, é isso que está se pedindo aqui e fazendo uma análise com a nossa capa. Geralmente, a cor azul é relacionada à tranquilidade e a calma. Qual a razão pela qual a malala se tornou capa dessa edição na revista? Qual a razão pela qual a malala se tornou capa dessa edição na revista? Qual a razão pela relata? Porque a revista vai apresentar trechos da autobiografia de malala, a qual ainda vai ser publicada em 21 países. Então, a revista vai trazer a autobiografia de malala, que ela fez a sua biografia. e aqui vai ser apresentada antes de ser publicada. Quando uma revista usa a palavra exclusivo, ou a expressão com exclusividade, normalmente é um apelo para vendê-la. Por que você acha que isso acontece? Porque traz informações que nenhuma outra revista ainda publicou. Nessa edição da Veja, foram apresentados trechos inéditos sobre Malala. Ou seja, foi uma estratégia para poder vender a revista. Uma vez que eles colocaram exclusiva, inédita, ou seja, nenhuma revista ainda havia publicado. Então, é uma forma de atrair ainda mais a atenção do leitor. Você já tinha ouvido falar de Malala? Você já ouviu o que sabia sobre ela? Então, aqui é pessoal. Então, cada um vai colocar o que sabia e se não sabia. E agora nós vamos ler um pouquinho da biografia e conhecer um pouco a respeito. Então, vamos lá. Biografia. Me desculpem a pronúncia de algumas palavras, pois não são da língua portuguesa. Eu não sei se é a pronúncia correta, tá certo? Malala Ioslatsfai. É uma jovem nascida no Paquistão em 12 de julho de 1997 e conhecida mundialmente por lutar pelo direito de meninas frequentarem as escolas. Em 2014, aos 17 anos, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se assim a vencedora com menor idade a receber a honraria. Filha de um professor e dono de escola, Malala sempre teve o apoio do pai para estudar e após o Talibã destruir aproximadamente 150 colégios, levava seu uniforme escondido para evitar ser alvo de ataque. Já conhecida por seu blog e entrevistas para a TV, a paquistanesa levou três tiros na cabeça em um atentado quando ia para a escola em 2012. Depois do ataque, passou por tratamento na Inglaterra e passou a morar em Birmingham, naquele país, exilado ao lado da família. Um ano após ser baleada, lançou sua biografia Eu sou Malala, discursou na ONU, ganhou o Prêmio Shakarrov, entregue pelo Parlamento Europeu e anunciou a construção de uma fundação com seu nome. Malala voltou ao país natal em março de 2018 e teve um encontro com o primeiro-ministro, Shahid Karqan Abazi. No mesmo ano, visita pela primeira vez o Brasil. Então aqui nós temos algumas informações da Malala, que é uma menina que lutou pelo direito das mulheres estudarem num país onde não era permitido. Quais as atitudes de Malala eram contrárias àquelas que o Talibã queria? Ela frequentava a escola, lutava pelo direito de meninas paquistanesas estudarem, tinha um blog e dava entrevistas para a TV, lutando pela causa. Ou seja, ela lutava para que as mulheres pudessem estudar. Receber o Prêmio Nobel da Paz é uma grande honra para qualquer pessoa. O Prêmio Nobel é um dos maiores prêmios que existe no mundo. O que torna mais especial ainda o fato de Malala ter recebido esse prêmio. Ela ter apenas 17 anos quando recebeu o prêmio. Já é um prêmio de maior importância para qualquer pessoa. E o fato ainda de ter 17 anos, tornando-se a ganhadora com menor idade a receber esse prêmio. Apesar de ter levado três tiros, Malala não desistiu da sua luta. Que outros grandes feitos de Malala são registrados nesta biografia? No ano após ser baleada, ela lançou sua biografia, discursou na ONU, Organização das Nações Unidas, ganhou o prêmio Shakarrov, e anunciou a construção de uma fundação com seu nome. Vejam quanto essa menina fez com apenas essa idade. Agora nós temos uma charge para analisar. O que é uma charge? Gênero de texto que tem como objetivo tecer alguma crítica a algum acontecimento da época de sua publicação. Então a charge, ela é, eu até brinco com alguns alunos, que ela lembra até um meme. É apenas um quadro, onde há uma situação, fazendo uma crítica à sociedade, a algum ponto da sociedade. No caso desta, ela faz menção ao que aconteceu com Malala. Observe e responda o que se pede. Então nós vamos analisar a imagem e vamos ler o que nós temos aqui do lado. Uma das características das mulheres indianas é o uso do bindi, uma marca no meio da testa, próximas sobrancelhas, que pode ser feita com uma pequena quantidade de tinta, aplicada no local ou com a colocação de uma joia. Considerado um símbolo sagrado, o bindi simboliza a força feminina e acredita-se que proteja as mulheres e suas famílias. Então o que é o bindi? Esse pontinho vermelho que aparece aqui na charge. As indianas ou pintam ou colam aquela pedra. Até algumas meninas usam a pedrinha também nesse local. Então, analisando aqui a charge. Observe as semelhanças e as diferenças entre as duas partes da charge e descreva-as. O que essa charge está simbolizando? Na primeira imagem, aparece em destaque o bindi, que é esse ponto vermelho que as mulheres usam aqui no centro, próximo à sobrancelha, que vai significar a força feminina. Já na segunda imagem, esse bindi foi substituído por quem? Como se fosse o tiro, simbolizando o tiro dado na cabeça de Malala. Então aqui existe essa crítica que o bindi, que é esse elemento de proteção à força feminina, ao mesmo tempo se tornou como um tiro. Tanto é que existe esse sangue escorrendo no seu nariz. Avaliando o que você leu sobre Malala, o que a charge pode simbolizar? A charge mostra que a ideia de matar Malala significa eliminar a força das mulheres e a charge mostra que os símbolos indianos eliminam a força das mulheres. Então nós temos a primeira alternativa, que a ideia era matar Malala e eliminar esse poder feminino, coisa que eles não conseguiram, pois ela venceu essa batalha. Agora nós vamos partir para a análise destas revistas, destas capas de revistas, como nós fizemos anterior, na nossa videoaula, nessa revista do Chico Bento e também na revista Veja sobre a Malala. Então nós temos aqui do lado direito, Ciência Hoje das Crianças. Então o que nós temos? Um fundo todo rosa, um cachorrinho com uma cara de malandro, tudo destruído por ele. E do lado nós temos, logicamente, um jogador, porque nós temos ali placar, uma bola de futebol e um cara uniformizado, com um short, um calção, extremamente grande, folgado. Então vamos analisar as duas capas e vamos responder as questões. Que recursos foram usados para se tornarem atraentes para os seus públicos? As duas capas têm um toque humorístico. Na capa 1, a imagem apresenta várias peraltices que um cachorro pode fazer em casa. Fato que pode atrair pessoas que têm ou já tiveram um cachorro ou outro pet. Na capa 2, a imagem apresenta um jogador vestindo um calção imensamente maior que ele. A ideia foi apresentada por meio do calção que ele veste, maior que seu tamanho, que faz a brincadeira com a ideia de folga. Então nós temos, em primeiro momento, voltando aqui à imagem, essa capa toda rosa, toda colorida, com esse cachorrinho fazendo peraltices, que vai atrair alguém que gosta de animais, de pets. E já nesse segundo, como nós já vimos, esse jogador com esse calção imenso, representando uma brincadeira, craque com folga. Ok? Então vamos lá, continuando. Qual delas é para o público infantil? Então está bem claro, que a da esquerda é voltada ao público infantil. A ciência hoje da criança, que é essa que traz o cachorrinho. E qual é voltada para o público adulto? A da direita é voltada ao público jovem e adulto, que se interessa por futebol, que é a revista Placar. Indique os elementos da capa que o ajudaram a fazer essa identificação. Então o que nós temos? Podemos perceber pela linguagem e pelos assuntos abordados na chamada. Na ciência hoje das crianças, isso pode ser percebido pelas ilustrações e pelo próprio título da revista. Já na revista Placar, a escolha de elementos relacionados ao tema da revista e uso de cores mais escuras permite que se identifique o público alvo. Então nós vimos que lá na ciência hoje, nós percebemos pelas cores, pelo título da revista. Já na revista Placar, não tem tantas cores, aquele colorido rosa, são cores mais escuras, cores mais sóbrias e que atraem os seus públicos alvos. Até aí tudo bem? E agora, relendo as capas, identifique as matérias principais de cada edição. A reportagem principal da revista Ciência Hoje das Crianças é o cachorro. Será que eles identificam emoções? E a reportagem da revista Placar é Jardel, craque com folga. Então aqui acabou a nossa correção. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham corrigido direitinho e entendido a matéria. Se não entenderam, depois nós vamos voltar na nossa videoconferência. Fica aquele grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!